Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Ropes, já sabe, já vou pedir aquele like pra você, se inscrever no canal, e né, chegou segunda-feira, a gente vai passar aqui, e vai ser uma segunda-feira assim, né, o tourzão aí pra gente ver o que tem disponível aí pra nossa alegria no Warframe, beleza? Seguinte, antes de mais nada, né, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no mercado da nossa nave, temos aqui em destaque, né, o Resurgência Prime, que a gente faz, lembra, farma Ayas pra trocar por Relíquias. Então a gente tem aqui ainda, quanto tempo ainda tem aqui, nossa Neza? Não, então, 17 dias, então, daqui 17 dias vai embora, então você tem aqui Neza Prime, Okitab e suas armas, beleza? E tem a Gondão, hein, lembra, eu fiz um vídeo do Kulervo com a Gondão Prime, ficou muito boa, aproveita aqui também, e também nossa Glaive Prime, então, esperado, ó, tá indo embora, 45 dias, eu vou ter que dar uma farmadinha aqui, Da farmadinha em Ayas, bastante Ayas pra poder comprar bastante, eu comprei aqui umas relíquias do Rhino, quer ver aqui, ó, o Rhino não, é em B, não Glaive, é Glaive, né, então tem uns 50, 30, 30, e aí eu vou ter, por faltar um mês, vou ter que salvar bastante, que eu quero deixar dos 300, 100, 100, belezinha? Mas isso aí vai acabar pra depois, show? Bom, se você precisar de alguma ajuda aí, entra na nossa livezinha, a partir das 18 horas, na Twitch, tá, 18 horas, estamos no Warframe, fora, fora o Warframe, tá, tem outros jogos que eu tô jogando também, é redundante pra jogar outros jogos, né, mas tem Night Crow, tô jogando Descendente aí, então a gente tem uma live surpresa pra vocês também aí, beleza? Então eu vou apertar aqui a letra T, então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, essência de aço, não precisa nem fazer isso aqui não, não precisa nem fazer o T, Posso vir aqui direto aqui, ó, equipamentos, inventário, tá, ó, essência de aço, a gente vai trocar, né, essência de aço, cadê, opa, aqui, ó, tá, eu vou trocar a essência de aço, belezinha, por itens com o nosso Tenchim, tá, vou trocar também aqui, garra de patos, garra de patos, tá, isso aqui, ó, você ganha matando o boss de dúvida, Belezinha, e por último, fragmento, fragmento de Riven, tá, isso aqui eu vou te dar uma link pra você, show? Então eu vou falar sobre o fragmento de Riven, rapidinho, né, você vem aqui, ó, um ótimo lugar pra você formar fragmento de Riven, é aqui em Urano, faz aqui, Brutus, é o elevador que você vai pegar a sua, a Jade? Acho que é a Jade, se não me engano, beleza? E aí, o que você vai fazer, você vem aqui na terra, a gente vai pegar, aqui, ó, Vigilha de Ferro, belezinha, isso aqui libera, assim que você fizer com a Switch Heroes, a gente vai trocar aqui, 30 fragmento de Riven, que eu tenho bastante, por dois Rivens aleatórios, e também por curva, curva é bom pra você tá virando os seus Rivens aí, tá, e falando nisso aí, eu vou até mostrar pra depois no finalzinho aqui, uma build que eu fiz com o Lervo, aí vou dar uma, ixi, segura, isso é isso, parou, Poxa, tá dando uns bugs no Rivens, cara, viu, do nada, ah, aproveitando também aqui, ó, deixa eu ver, se quiser pegar os seus mods velhos, aqui tem todos os mods danificados, tá, tá nessa caixinha aqui, ó, aí você pega pro crédito, quem quiser colecionar, tá aí, ó, show? Deixa eu voltar lá, a gente vai trocar, vamos ver se é uma semana que deu uma, deu uma, uma zoada no Rivens, né, tava jogando, acho que foi na sexta-feira, que deu uma zoada aí, será que aconteceu? Bom, aqui eu vou trocar o quê? Vou falar com o paladino. Vou pegar dois rivens aleatórios e também vou pegar curva, tá? Cada um desses custa 10 fragmentos de rivens, tá? Vem aqui, ó. Você pode comprar uma vez por semana. Comprei aqui. Corpo a corpo. Esse aqui é aleatório, tá, gente? Foi aqui. Outro corpo a corpo? Hum, quem sabe, né? E aproveitar aqui e pegar curvas, tá? São 35 mil curvas, tá? Por isso eu tenho bastante curvinha, mas... Eu ia acabar usando, tá? Show. É, você deixa... Ó, quer ver? Com relação... Eu, ó... Quer um vídeo... Um vídeo, não, desculpa. Você quer um personagem ótimo? É esse aqui, ó. Culevo, tá? Eu fiz com alguma não, Prime. Aí, pra você que assistiu o vídeo da semana passada, aí... Faz com a Bo. É, a Bo Prime junto com o Culevo tá um absurdo. Tudo bem, tá com riven? Você faz, tira esse riven aqui, ó. Usa gelo, tá? Fica bacaninha. Você pode usar gelo aqui. Eu preferi mais o gelo. Mas, se você quiser usar também... O... O Toxitox pode ser também, tá? Inclusive, o meu riven tá com toxina. É que sem esse riven aqui, eu uso pra fazer chicote com a Cora. Beleza? Mas, tanto o gelo quanto o riven tá batendo muito. Show de bola. Mas aí fica o vídeo pra vocês aí no finalzinho aí. Bom, antes de mais nada, vamos fazer o seguinte. Trocar garra de patos. Lembra que eu mostrei pra você? Quando você vem aqui em Duviri, mata o boss de Duviri. Aí, opa. Você mata o boss de Duviri. Você vai formar a garra de patos. Tá? E aí você vem aqui no dormitório. Sempre tem um NPC aqui, que é a Critz. Sempre tem alguma coisa interessante. Às vezes ela traz reator, catalisador. Às vezes não traz nada. Só é... Chato as formas. Aqui ela traz forma pra gente lá. Mas a forma é só clickbait. É só o diagrama. Tá meio lento parece hoje o Warframe. Não sei se ele tá... Tá dando umas travadinhas. Ah, eu reinstalei a placa de vídeo. Tá explicado. Parece que ele fica dando umas travadinhas assim. Não sei o que acontece pra... Quando eu reinstalo a placa de vídeo, parece que faz isso. Ela não sei, entra em algum lugar, dá um gold, sei lá. Vamos lá. A Critz, vamos ver mercadorias com ela e vamos trocar aqui, ó. Ó, disse você, ó. Tem mais um riven. Isso aqui custa 15 garra de patos. Tá? Se você matar no normal, em meia horinha você pega 10. Tá? Aqui você tem também aqui um catalisador, ó. Custando 20. 20 e 35? 35? Ó. Vamos falar que você vai pegar aqui em meia horinha. Sozinho, tá? Sozinho, em meia hora você mata o boss. Lá em... Em dúvida. Em uma horinha você pega o catalisador. Tá? E aqui você faz... Vamos pôr duas horas, vai. Uma horinha você faz o catalisador e uma horinha você pega aqui o... O riven. Ainda sobra recurso. Aí tem curva que eu acho que não vale a pena, não. Aqui, ó. É só o diagrama. Tá vendo aqui, ó. Acho que isso aqui é só o diagrama. Ó, é forma diagrama. Tá vendo aqui, ó. E marca? Forma diagrama. Se comprar isso aqui, é só o diagrama, tá? Eu acho que não vem pronto, não. Gente, deixa aqui no comentário aqui embaixo no vídeo. Se quem já comprou isso aqui... Isso só vem a forma, né? Isso só vem o diagrama, né? Pelo jeito que eu tô vendo aqui. Parece que você tá escrito assim, ó. Diagrama embaixo, né? Então não vem, acho não, tá? Tá? Deixa aqui embaixo no comentário do vídeo. Então o que vale a pena aqui é o catalisador e os rivens. Não é assim? Passa pra lá. Agora é o seguinte. A gente vai lá falar com o nosso Tenshin. Lembra? Essência de aço que você quer elaborar lá. Essência de aço é mais complexo um pouquinho, não é tão fácil não. Pra você ter acesso a Essência de aço, só lembrando que você precisa fazer o quê? Fazer todos os planetas, todas as missões. E você tem que liberar sangue também, tá? Sem isso aqui você não tem. Tem que liberar os alemãs, fazer os alemãs e aí vai. Tem que liberar nova guerra. New War. Show? Feito isso, você vai começar a farmar o quê, ó? Ah, um detalhe também. É bem simples. Clica aqui, ó, em cima no alerta. Clica aqui em arbitragem. Enquanto a arbitragem, se você não puder fazer a arbitragem, é senão que você não liberou o preço de aço. Clica aqui em arbitragem e ele mostra no cantinho. Ah, falta você fazer tal jornada. Falta você fazer tal boss. Aí vai, tá? E depois tem esses alertinhos aqui legal, ó. Você vai ganhar uma chavinha, essa aqui, ó. Essa chavinha aqui. Quando tiver essa chavinha aqui, vai aparecer pra você isso aqui, ó. Essas alertas pra você fazer aonde você ganha Essência de aço. Tá? Beleza? Mas só aparece isso aqui, ó. Depois você libera o preço de aço. Como? Depois você fez a arbitragem, tá? Liberou a arbitragem. Que é isso aqui. Poder fazer a arbitragem. Aí você já tem acesso aqui, ó. Vem falar com nossos, ó. Nos sindicatos. Deixa eu ter gastado uns pontos aqui, ó. Aqui eu excedo poucos pontos. Vou só gastar. Sempre eu compro relíquia. Vou comprar duas aqui. Ó, vem, vem. Você já vem. Você já se assou ali, hein? Você já se assou, desculpa. Ah, yes. Tá? Aqui a gente vai falar aqui, ó. Vem aqui em cima. Diversos. Beleza, ó. Com clave neutro. E a gente vai com o teixinho. É nele que a gente habilita o preço de aço quando ele liberar. E é nele que a gente troca o preço de aço pelos itens. Então, é em todas as... E bacana que sempre, a cada dois meses, ele traz forma umbra. Então, você que tá aí afim de forma umbra, né? Então, você precisa ficar atento com o nosso Tenshin. Vamo lá. Opa. Tá bem... Eita, tá lento. Eita, tá dando as travadas da desgraça aqui. Vamo lá. Tenshin. Honra do percurso de aço. Enquanto não aparecer isso aqui, gente, você não liberou não, tá? Aqui a gente troca a essência de aço. Temos o quê? Um Riven de escopeta. E o resto... Só. Não é nada, cara. Tem aqui, se você quiser de curva, se você quiser de relíquia, tá? Tem um limite pra você pegar, tá? Mas eu guardo bastante esses de aço aqui. Isso aqui é quando você tem um Riven chato de abrir. Como eu vou evoluir semana, eu compro. Custa 20 esses de aço. Tá? O resto... Aqui você... E o que acontece? É ele que vai deixar você mais forte. Isso aqui, ó. É quando você vai... Quando você libera pelos de aço, você vai poder colocar arcanos nas suas armas primárias e secundárias. E é isso que vai deixar você forte, tá? Que eu venho aqui, ó. Coloquei equipamentos... Arsenal. Só pra ter uma ideia aqui, ó. Ó, tô com uma burst, tá certo? Vou aprimorar aqui pra você ver. É uma burst que você encarnou ainda. Ó, tá vendo aqui, ó. Isso aqui, ó. Esse adaptador aqui, ó. Esse arcano só pode ser... Só é possível colocar tanto ele na arma primária quanto na secundária. Depois que você libera pelos de aço e você vai ter acesso aos adaptadores. Que só ele que vende. Às vezes, tá? Não é sempre. Lá naquele NPC de dúvida, a Kits, também aparece de vez em quando. Não é sempre, tá? Às vezes vem um a cada duas semanas. Só que eu confesso que aqui é mais fácil você conseguir. Tá? Mas se você quiser, né? Tem que pegar também, é uma boa. E aqui tem a sua... Seu rive. Então tem quantos rive em exposição? Temos dois... Três... Quatro rive, né? Temos quatro rive para você essa semana aí. Beleza? Agora, olha minhas costinhas aqui, ó. Olha só que beleza. Agora, deixa eu sair daqui um pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre os fragmentos de Arconte. Que aí é o nosso novo meta, né? Que é você liberar, né? Tocos de aço. E com isso, fazer o quê? Aí você vai querer uns monstrinhos, rapaz. Que assim, ó. Esse culervo aqui... Tá dando muitos milhões de dano, viu? Mas... O que eu fiz? Eu instalei fragmentos de Arconte, tá? Geralmente, eu uso normalzinho, tá, gente? Então, assim, tem um local que cai... É possível para armar, tá? Do vermelho, amarelo, azul. Infelizmente, o verde, o laranja e esse roxo. O que você tem que fazer? Você precisa juntar aqui, ó. Vermelho com o amarelo. E faz um laranjinha. Você gasta dois para formar um. Infelizmente, tá? Mas o que ele te dá muito... Nesse caso aqui, ó. Esse aqui aumenta em... 37% do meu dano crítico é uma primária. E quando eu tiver 500 de energia, dobra. Isso aí, mas... Vou deixar o vídeo do Culeiro para vocês. Fechou? Pode deixar eu sair aqui. E vou mostrar onde que farma fragmentos. Isso aí é tipo... É quase se fosse um endgame, viu? Não é bem endgame, mas é bem para quem está bem mais evoluído no Warframe. Tá? Então, onde você farma esses fragmentos de Arconte? Deixa eu ver. Foge. Aqui, ó. Tudo vai ser farmado aqui em Demos. Em Sancto, tá? Mas tem um alertinha também, ó. Essa semana aqui tem um alertinha, tá? Então, aqui eu tenho a chance de pegar um amarelo. Essa porcentagem aqui... É a chance dele vir em formado em tal, que é aquele mais forte. Se essa semana eu não conseguir pegar ele em formado em tal, semana que vem vai... Mais 20%, mais 20%, mais 20%. Aí vai até 100%, tá? Aqui tem um sabotagem, interceptação. E eu faço isso aqui, sabe com o quê? Tudo com... Pode ser com o Culeiro, velho. Eu vou fazer tudo com o Culeiro essa semana aqui. Show? E aonde você farma mais fragmentos de Arconte? É tudo aqui, ó. Um A em Sancto, tá? Então, lá tem as missões. E eu tô fazendo os vídeos, gente, com relação... Da semana, né? Vídeo de build. Então, pra não ficar sem nenhum vídeo de build, aí eu olho aqui que tem a disposição pra gente na missão da semana e faço o personagem. Ó, build de acordo com o personagem aqui, tá? Olha que lento, cara. Eu reinselei a placa de vídeo, tá? Essa travadinha aí é que eu não estiver se lendo. Bom, vamos lá. Aqui em cima vai ter um NPC, que é um pássaro maluco. A gente troca nossas reputações aqui de Sancto, né? Ó, tesouros brilhantes. Pelo... Por um fragmento. Então, é quase grátis, né? Não é bem grátis, mas você compra aqui, ó. Beleza? Ele usa reputação. Show, vou comprar aqui, ó. Confirmar. Eu gastei 30 mil de reputação. Agora eu vou lá e reponho lá embaixo. Eu falo com o Lloyd. Vamos lá. Esse Lloyd tá aqui embaixo. Certo? Aí eu pego... Sempre nas missões... Eu faço 5 missões aqui toda semana, né? Aqui em Sancto. Aí eu pego o quê? Eu fico sempre pegando vocas. Fizendo aqui, ó. Aí eu reponho. Eu pego aqui, ó. Vou pegar 7 dessa. E mais uma dessa. Não, duas dessa, na verdade. Duas dessa. Tá vendo aqui, ó? Aí, como eu tô na conta mais cerca de 30 mais, aí eu consigo praticamente só na primeira leva já encher aqui. Show? Mas tá tranquilo. Aí, tá. Você viu que tem mais... Foram 2 fragmentos de Arconte. Aí você pode conseguir... Tem a chance de conseguir... Com esse... Bode aqui, ó. Certo? Você tem a chance de conseguir fazer um Célula Netra, que é uma missãozinha, tá? Você pode fazer ela 5 vezes. Eu tenho 5 pulsos. Eu posso gastar 5 pulsos nessa missão. Se você já é mais... Se você já é tão forte, faz os 5 aqui. Tá? Aí você tem a chance de vir não só o fragmento de Arconte formado em Tal, que é o mais forte, e o normalzinho, os adaptadores pra sua meleezinha e também os nossos... Nossos Arcanos Lendários. Tá? Isso aqui, ó. É o seguinte. Equipamento Nacional. Vou mostrar aqui, ó. Tá vendo? Eu tô com a meleezinha. Com a boa. Lembra da boa Prime? Então. Aí eu pude colocar isso aqui, ó. Tá? Coloquei um Arcano nela. Tá? Esse Arcano em específico, tá vendo? Ao cujo habilidade fornecerá 60% de dano corrosivo aos atássicos pra corpo. Forte, né? Ó, gente. Lembrando, os Arcanos... Deixa eu ver. Onde que vende os Arcanos mesmo? Aqui, ó. Rapaz, eu já esqueci. Bom, aqui tem as missões. Pera aí, deixa eu avançar. Até deu branco agora. Pera aí. Aqui, a gente faz as missões, né? Ah, nas missões. Reputação... Não, aqui... É, aqui a gente vai fazer as missõezinhas, tá? Pra se pegar os pontos, Acho que é com o pássaro. Deixa eu lembrar. Esqueci. Essa foi... É, faz tanto tempo. Eu acho que tem um ano isso aqui. Eu acho que é com ele que a gente compra os Arcanos. Membradorias. Ah, é. É com o ano que você compra os Membradorias, tá? Você precisa comprar 21 Arcanos, tá, gente? Então faz as missõezinhas e pega a reputação aqui. Ué? Hum. Ué, mas não tinha pego a reputação? Ué? Ué? Ué, ué, ué. Ué, eu digo eu, ué. Pera aí. Eu comprei, eu troquei os negócios aqui. Tenno, a nossa obra vai continuar. E como pode isso... Eu sei o que deve ter custado você para me trazer esses. Você viu que eu tinha que trocar... Eu troquei, não troquei? Será que eu não dei ok? Uf, ué. Vamos lá, vamos lá. Eu, ué. Eu tinha certeza que eu tinha vindo aqui e posso resgatar. Agora foi. Eu tinha, eu tenho... Depois eu vou rever meu vídeo. Eu tinha com certeza que eu tinha clicado ali. Bom. Depois desse bug aí, eu não sei o que foi meu ou dele. Lembra, né? Então, voltando aqui. Então, você vai ter que fazer aqui, né? Com o celular Netra. Pode repetir a missão cinco vezes, tá? Beleza? Se você estiver mais forte, tem uma diquinha aqui. Você pode fazer três missões com ele e guarda dois pulso. Para fazer o quê? Aqui em cima vai ter o Lloyd. É o Lloyd que vai ter as missões mais fortes, tá? Opa, cadê? Aqui, ó. Ele só aparece, gente, tá? Esse Lloyd aqui, ó. Só aparece que depois que você tiver level cinco, tá? Level cinco. E aqui em Sanctus você vai poder fazer essa missãozinha. Aí que a coisa pega, tá? Ele te dá três Warframes, se você escolher. Entre eles, olha, eu tenho o Limbo. Eu tenho a Banshee e tenho o Lavos, que eu não jogo quase nunca com Lavos. Temos aqui, olha só. Temos o Simulor. Temos o quê? Ah, rapaz. Tá complicado pra mim aqui, hein? Então, aí o que acontece? Eu tenho que escolher aqui, ó. Vamos lá. Aqui, tá vendo aqui, ó. Eu vou gastar dois pulsos. Eu vou gastar... Vou usar dois pulsos aqui pra fazer celular Netra. Beleza? É com... Vou gastar dois pulsos aqui. Com ele. E três com o Bode lá embaixo. Três. Eu coloquei quatro, né? Três. Tá? Só que pra isso aqui eu tenho que fazer o quê? Limbo. Simulor. Caraca, tá complicado pra mim. Estuba. Nossa, eu nem tinha buildado isso aqui, ó. Estuba. E... Caraca, meu. Talvez essa arma aqui, ó. Talvez essa arma aqui, ó. Ah, uma. Uma. Ou a mente. Espera aí. Vamos lá. Esque equipamento. Vamos lá. Vamos escolher nosso... Vai ser complicado aqui, hein? Pra mim. De limbo, cara. De limbo, né? Limbo é troll. Vou ter que montar uma build do limbo pra vocês hoje, essa semana, hein? Um limbo aqui. Certo? Aqui... Ela... Estuba, né? Estuba. Vamos pôr essa estubinha aqui. Simulor, né? Que pediu. Simulor. Temos duas builds aqui. Depois eu vou montar build. E... Ai... Qual que é a arma que pediu? Essa aqui, ó. A... A... Mem... Mem... Nefri... 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 Não, Nefri é isso, né? Eita, tá? E aí, o que acontece? Vou ter buildado depois, tá, gente? Aí, eu... Eu coloquei estuba, não é? Estuba? Estuba. É, esse aqui é o equipamento. Arsenal. Tinha colocado estuba, cara. Ué. Estuba, ele não deixa ser... Tem que ser só estuba normal? Estuba. Brack, peraí. Tem estuba, gêmeas. É sério que você sente isso aqui que ele quer que eu vá? É sério que você quer que eu vá com isso aqui? Esse negócio? Ei, não tá nem buildado isso aqui? Poxa, aí é sacanagem, hein? Né? Não é? Então, eu não tenho arma secundária. Eu vou ter que jogar com limbo. Simulor. Eu vou montar um build pra isso aqui, tá? O que acontece, gente? Agora eu tenho que escolher aqui os debuffs, tá vendo? Aqui, ó. Lembra, né? Essa barrinha aqui, ó. Essa barrinha tem que encher até aqui, ó. Tá? Pra conseguir pegar mais cinco possibilidades de itens a mais. Vamos ver. Você perderá dois pontos de energia por segundo pra cada inimigo no Raio 2 Méticos. Não dá. Drenadores de energia... Drenadores devido a se mover? Ai, rapaz. Reduzir a munição. Restaurada, beleza. Atraso na recarga dos escudos. Poxa, o Limbo sem escudo. Vai, rapaz. Tá complicado isso pra mim. Tá, eu usaria esse e esse aqui. Drenadores de vida pra se mover e pular. Tá. Eu vou deixar isso aqui, ó. Escudo não dá, não. Isso aqui, tá? Aí eu vou colocar, desbloquear isso aqui. Certo? Pode perceber que eu gastei... Opa. Vou colocar aqui, ó. Eu gastei aqui dois pontos, tá, gente? Tá? Então eu vou fazer essa missãozinha aqui, ó. Pode perceber que tá aqui, ó. Tá? Eu escolhi o Limbo, né? A Simuló, a Estúba e a Néferi. Néferi. Isso, né? O que você fala. E temos aqui, né? Até aqui que chegou, tá vendo? Até aqui, né? Então aqui a gente vai ganhar cinco itens. Aí eu vou fazer uma missãozinha aqui, tá? Depois, ainda sobeu três pontos pra eu fazer aqui, ó. Essa luneta, tá vendo? Tem três pontinhos, ó. Três pulsos. Tá? Então eu faço três missões aqui e um lá em cima. Aí tem a chance, né? De vir cinco, seis, sete, oito falimentos. A chance. Né? Eixi, eu não vou parar. Cadê o bode aqui, ó? Ah, e um detalhe também aqui, gente, ó. Aqui. Opa. Cadê o senhor? Aqui eu tenho uma missão de interferência, certo? Eu tenho uma defesa espelhada, que talvez me ajude. E uma alquimia. Uma defesa espelhada, né? Talvez na defesa espelhada eu vou conseguir ficar no meio ali ajudando. Talvez não seja tão ruim. E vou ter que montar uma buildzinha aqui pra esse personagem. Falou, gente? Isso, peço de gostar do vídeo. E nessa semana a gente vai trazer aí uma build que funcione, né? Com essas armas e com o limbo aqui pra fazer um percurso de aço também. Falou? Deixa o like aqui no vídeo. E até mais. Valeu. Eu passei de limbo, hein? Eita, sofrimento. Não tchau mais. Tchau.